O Instituto de Educação de Maringá está oferecendo cursos técnicos gratuitos para toda a comunidade. Quem se interessar já pode se inscrever. Vitor Cardoso, boa tarde! Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Tribuna. Pois é, notícia boa para quem quer fazer um curso técnico. Eu estou aqui no Instituto de Educação de Maringá. Estou ao lado da Viviane, que é a coordenadora desses cursos e vai explicar tudo para a gente. Quais são os cursos aí, duração? Conta um pouquinho para a gente. Primeiro, boa tarde. Então, Vitor, nós temos aqui no Instituto de Educação hoje dois cursos profissionalizantes. Curso técnico em administração e curso técnico em logística. Na modalidade subsequente, o que significa isso? Esses cursos são destinados àqueles alunos, àquelas pessoas que já concluíram o ensino médio ou o antigo segundo grau. E que têm agora a vontade de se preparar melhor para o mercado de trabalho. O curso tem duração aproximada de um ano e meio para a administração e um ano para o curso de logística. Precisa trazer alguns documentos aí, como que é? Sim. Primeiramente, seria interessante entrar em contato com a Secretaria da Escola ou pelo site do IEM. Então, os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, que é o talão da Coppel. O histórico escolar de conclusão dos estudos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Os comprovantes de renda e de vacina. O Instituto já tem uma tradição nesses cursos, né? Sim, sim. O Instituto hoje ele completa 62 anos de existência e os cursos técnicos já tem mais de 30 anos. O curso de administração mesmo é um curso já antigo. O curso de logística deve completar agora em 2019 10 anos de existência. Então, é preparação garantida. São cursos muito bons. Tá certo, Viviane. Muito obrigado pelas informações. Então, é isso. Para você ter mais essas dicas, ver tudo como funciona, tem o site www.iem.com.br. Voltamos ao estúdio. É contigo, Eduardo. Voltamos ao estúdio. Fica. Fica. Obrigado.